4 minutos por mês 5 minutos por mês 5 minutos por mês 5 minutos por mês 5 minutos por mês Foi ele mesmo? morde Thank you, don't O que é? O que é? O que é? O que é? Vai segurar? Esse aqui vai segurar. Aqui perdeu. 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 E não deixou uma coisa. Aí, uma comarada, 12 anos. Aí, minha casa, 5, 8 anos. Eu falei, não canto em casa. Não sei se eu não me engano. Eu sei de tudo. Reposição. Agora, eu mostro um negócio. A gente pegou, hein? A gente pegou, hein? É só um fiozinho? Jogar na ensaiada Eu quis cortar o máximo pra não tirar A gente vai tentar um pouco Se não pegar Dois Vem rebote Cortou aqui agora Cortou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.